Vambora M10 Palavras não passa, não dá pra atender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Igote Silêncio Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me torta as costas, me dá umas razões A maldade do tempo me fez me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo do lado da cama Eu ligo a televisão Olho os meus olhos no espelho E o telefone na mão Palavras não passa, não dá pra atender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me torta as costas, me dá umas razões A maldade do tempo me fez me afastar de você E quando chega a noite E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu morro do lado da cama Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão Olha os meus olhos no espelho Olha os meus olhos no espelho Eu ligo a televisão O telefone na mão Música M10, bota Toran ladrão O nome da música é Cinco da Manhã Alguém conhece aí? Bora! Serenço do meu transito Covarde esse meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me afegando Aí você liga Pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando E eu usando alguém Eu quero um cinco da manhã Tocando quem pesa Porque não pesa Tocando quem pesa Porque não pesa Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Tocando quem pesa Porque não pesa Tocando quem pesa Porque não pesa Cereço do meu transito Joga no balanço Joga no balanço No balanço Quando eu tô me afegando Aí você liga Pra bagunçar minha vida Isso cê sabe E eu usando alguém E eu usando alguém E eu usando alguém Eminece, segura com o reflete Ele, segura Tocando quem pesa Porque não pesa Porque não pesa Trocando quem pesa Porque não pesa Ei, 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 ei Botos e lembranças Espalhadas pelo chão Tô aqui nesse quarto Zãozinho com a solidão Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou aqui Toma em lice da manhã Tomando meu risco e pensou Obrigote e cedeis O danadinho dos paredes Esperando amanhecer Esperança de te ter Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vai me fazer Vai me fazer Feliz É pra tomar cachaça Meu patrão Vai morcar o copo Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Tô aqui nesse quarto Tô sozinho com a solidão Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou aqui Com o raiquiz da manhã Tomando meu risco e pensou Sentiu em mim Esperando amanhecer Esperança de te ter Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vai me fazer Vai me fazer Feliz Mandou Quem gostou Dá um grito Toma aí Boa Liga Boa Liga Boa Liga Já estou te amando, quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Nossa mão tá aumentando Já estou te amando, quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia no seu agrado Eu já fiquei sabendo o que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Eita porra Eu te passo de laranjinha, eu chuprei você todinha Você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha, eu chuprei você todinha Você gostou Dora! 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 Paz da liga! Oi! Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia no seu agrado Já fiquei sabendo o que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha, eu chuprei você todinha Você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha, eu chuprei você todinha Você gostou Vamos embora amor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Se bora Se bora É pra voltar bebo, meu padrão Pra voltar bebo Igote C10 O ladinho dos paletões Vambora Vambora Bora O nosso amor Mas tem muitos espinhos para trabalhar Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para trabalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Porque eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga, minha tia, uma garrafia Vou me chamar de vagabundo, porque no meu mundo é só nós dois Vem, vamos se amar, viver ao mesmo, sem pensar no depois Vou me chamar de vagabundo, porque no meu mundo é só nós dois Vem, vamos se amar, viver ao mesmo, sem pensar no depois Seu pai não quer, sua mãe me xinga, eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, eu te amo demais, menina Vou me chamar de vagabundo, porque no meu mundo é só nós dois Vem, vamos se amar, viver ao mesmo, sem pensar no depois Me chamar de vagabundo, porque no meu mundo é só nós dois Vem, vamos se amar, viver ao mesmo, sem pensar no depois O nome dele, o nome dele, o nome dele é M10 Cabelo hop Eu quero é uma pila e um lindicão Aladrão! Tu é foda, porra! Qual é a próxima? Por que viver? Por que viver? É diferente de Brasil Quando o tempo o coração leva pra zambê Que o sinônimo te amar, quer sofrer Doar uma de amores, pode haver espinhos Como ter mulheres similhas de ser sozinho Na solidão de casa, descansar No sentido da vida, encontrar Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixão E gote C10, o danadinho dos paredões Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Por é feito de paixões quando perde a razão Alô Pedrinho! Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Na solidão de casa, descansar No sentido da vida, encontrar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo O amor é feito de paixão Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Nunca sente medo de contar o seu segredo O amor é feito Não sabe Não sabe quem vai machucar Contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Eu quero é uma pila Tá gravando? E aí? Como é que uma coisa se machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que parte o meu coração É a dor mais curta que a pessoa pode ter É o vírus que se pega com mil fantasias Com simples toque de olhar Me sinto tão carente em consequência dessa dor Que não tem dia e não tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Nela esqueça a minha solidão Aí eu chego em casa todo tibri e a casa Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Meu Deus, não Igote-se-deis O danadinho dos paredões Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Com saudade de você Aí eu me afogo no copo de cerveja Nela esqueça a minha solidão Aí eu chego em casa todo tibri e a casa Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Essa não tá atrapalhando a imagem Ela é muito grande, rapaz Tá grande demais, ó Tá grande demais, ó Bora! Quem tá gostando aí? Tá massa o repertório? Vai então, vai, raso, raso, vai Eu gosto! É de prega! Entrando no deserto eu te encontrei Não que imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim Eu só Queimava minha paz Quando você chegou Não sabes O bem que me traz A sobra desse amor Água de oceano E gote C10 O danadinho dos paredões Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Eu não consigo esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Eu não consigo esquecer É couro E garçete Eu só Lembrava minha paz Quando você chegou Não sabes O bem que me traz A sobra desse amor Água de oceano Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Eu não consigo esquecer Água de oceano Pra beber Te amo Pra valer Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer É É Exagerado sim Só mais você e eu, sobrevivo de alhares Com uns abraços que me deu, o que vai ser de mim? E esse assunto que não muda, minha cabeça não ajuda Loucura, tortura, que se torne a minha postura Se eu não der, você não viu, só queria ter você por perto Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele E aí, eu quero ouvir vocês! Igote C10, o danadinho dos paredões Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não pija que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de vocês E que se dane a minha postura Se eu não der, você não viu, só queria ter você por perto Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Sorriso Não pija que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida Não pija que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Ouro! Que cacete Grava aí Tá aqui Pai um fiota pra você que não conhece Fiota esse, sou o Mio esse aqui Um amigão do meu pai das antigas Galera de Itabaiana Padinho Diego também tá lá Toca aí um brega pra nós Onde as seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem enxergar Me leva aonde você for Estarei muito só sem seu calor E agora é a hora de dizer Ei, 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 ei Que hoje eu te amo O danadinho dos paredões Que outra pessoa Que eu não se virar Tem que ser você Tem que ser pra valer Tem que ser você Se é necessário Me leva aonde você for Estarei muito só sem seu calor E agora é a hora de dizer E hoje eu te amo Não vou negar Tem que ser você Que outra pessoa Ele não se virar Tem que ser você Tem que ser pra valer Tem que ser você Se é necessário Entender Alô, caro ali Deixa pra ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Traumas do sucesso Mundo particular Solam de guitarras É cada um por si Você por mim Mais nada Uh, 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 uh Eu quero você Como eu quero E aí? Longe do meu domínio Vá de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Vá de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Igote CDs O danadinho dos paredões Diz pra ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Traumas do sucesso Mundo particular Solam de guitarras Vão me conquistar Uh, uh, uh Eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Vá de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Vá de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Esquida, esquida O M10, vou lhe dizer uma frase Tá gravando? A frase mais certa do mundo Mulher bonita E gado nelore Só tem quem pode, meu filho Vai Vai Longe do meu domínio Longe do meu domínio Longe do meu domínio Longe do meu domínio Tentar, revelando Você maravilhoso Entra a serpente E corte cedo E corte cedentes O danadinho dos paredões Agora o cara tem 16 20 carregado Cheio de pila Com saudade da mulher É no doce, meu patrão Longe do meu domínio Longe do meu domínio Namaste Longe do meu domínio Longe do meu domínio Estrela, essa eu dedico a todos os caminhoneiros do meu Brasil Que carrega o Brasil nas costas, essa galera tem meu valor Alô Fiote